Eu juro, você assiste eu juro? Não. Pronto, respondi. Tá bom. Fala rapaziada, esse aqui é o Responendo a Martilha Vou responder umas perguntas de vocês aí e é nóis, tamo junto. Quer começar aí que eu juro? Guihard D1 É verdade que se a Red for campeão a Aedes vai tirar a peruca? Isso aí é pra você. Mano, por que vocês botam a pergunta dessa? Já tem a foto do Udira assim, porra, a bagulha já tá no esculacho. Próximo. Matheus Trigo Eles conseguem fazer full clear com a franja em cima do olho? Sim. 3,5 e 2,57 de cartas. Pergunta de Charles Panker Qual o suporte mais forte do método? É, Jana. Pode confiar que Jana é melhor. É isso. Não gostou? Sim. Muito bom. Não vai falar. É Jana, já falei. Tá bom. Você não acha? Tá bom. Você é algo contra? Não. Então tá bom. É isso, cara. Os caras fizeram as perguntas pro... Pro Aedes inteiro aqui, mano. É o... Respondendo ao Aedes, né? Não é uma batilha não o bagulho aqui. Três perguntas pro Aedes já no bagulho. G.Padilha04 O que acharam dessa nova mudança na jungle? Isso beneficiou ou prejudicou o estilo do jogo da Red? E aí? E aí? Prejudicou? Prejudicou não, mano. Beneficiou, né, mano? Sem recarinha. Agora essa bosta do boneco morreu, graças a Deus. Mas vai tomar um buffzinho isso. Ah, mas é só pra AD. Não volta, não. Tá de boa. Beneficiou. Só agradece mesmo. Porque sem recarinha aí já beneficia a nós, né? Porque o J.N.C.R. não consegue fugir de nada. BernardoDinizR. Eu tenho que falar isso. Não, não. Tá. Pergunta do BernardoDinizR. Qual é o confronto mais difícil? É a Hensga. É a Hensga. É a Hensga, velho. A Hensga tá vindo poderoso. Os caras é bom, na moral. E aí? O que você acha? Concordo com vocês, né? A Hensga tem dois cores. A gente tem uns caras com alguém forte. J.N.C.R. É bom que esse aqui me acompanha mesmo, né? Porque na minha live é só você escrever. Exclamação Lúcia que vai aparecer o combo certinho detalhadamente. Aí você não me acompanha, né, jovem? É foda. Você dá W hit. O dash tem que ser curto. Então você dá W hit e E hit. Aí você dá Q hit. Nessa transição que você dá W pro hit e E, você tem que usar meio que junto, por isso o dash curto, pra a passiva que você tá usando ativar o... diminuir o cuidado do seu E. Sacou? Então, tipo, pra isso você tem que usar junto. E depois você usar junto. No final do Qzinho tu já vai ter dash no último auto-ataque. Então é isso. Pergunta do Shell Souza. A disciplina da Red pode ser um problema pro segundo split? Vai, Gigão, essa é sua. Essa é tua. Não. Não vai ser um problema não. A gente já começou treinando e... Já era. Isso é um problema, assim. Não. Tá todo mundo disciplinado. Você acha que aconteceu no split passado assim? Não vai acontecer mais. Acho. A gente resetou a mente. Acho que isso nem existe mais. Não existe, assim. A gente eliminou da nossa mente. Sim. Não existe mais. Todo mundo tá o mais disciplinado possível. Suado, então, se você tá falando assim. Acabou. Não, calma aí. Lê o nome do cara, velho. Victor Furman. Na opinião de vocês, o que os times brasileiros precisam melhorar pra ir melhor no Mundial? Tá o 5 brasileiro lá fora jogando. Mas aí você... Porra, pô. Só vai ser... Uma pergunta dessa só vai ser aquele mesmo indo. Ah, comunicação. Micro. Macro. Mecânica. Mapa. Cê é louco, filho. É, ele precisa de muita coisa pra ir bem lá fora, velho. Uma parte de detalhe que... Que se você for falar, estende muito. Acho que isso já foi discutido, a gente colocou em pauta várias vezes. Do que um time brasileiro precisa, a gente sabe. Do que precisa. Mas... Continua indo pelo lado errado. É, acho que essa é a realidade do Brasil. Agora, né, no caso. Tem umas pessoas que tem mais vontade de ganhar. Essas mesmas pessoas que tem vontade de ganhar, não faz por onde. E dá pra gente ver o tanto de dedicação que os players têm. É... E é isso, velho. É o que eu acho. Ah, não dá pra saber ver. Eu nunca fui pro Mundial e não sei como é que é. A minha cabeça não parece tão difícil. Não é... Não é impossível. Melhorar lá. Porque, tipo, a... A season onde a gente tá agora, e o que a gente tem agora é muito mais informação do que a gente tinha antes. E a gente tá com uma visão diferente. Tanto é... Que muita gente votou. Fé era a própria Pain lá fora. Pra mim, se a botlane estivesse um pouco melhor, eu acredito que eles iriam um pouco mais longe. Mas aí depende muito do que... Do que seu time tem em mãos, velho. Porque é complicado de você falar, ah, vamos bem lá fora. A gente precisa, tipo, sei lá, velho, urgente de trabalhar melhor como um time e chegar lá e ser bem preparado, não só no seu micro quanto no macro. Porque tudo... Tudo acontece lá fora. Pergunta do Gabriel de Santo. Vocês sentem mais confortáveis com o patch atual? Cara, o patch mudou hoje, mas como só de não ter, o de Ecarim já tá suave. O de Ecarim ainda tem. O de Ecarim ainda tem. O de Ecarim sempre tá aí. Mas o de Ecarim já não tem e já estão felizes. Graças a Deus. A gente não joga. Eu gostava do Ecarim. Já não morre pra gank, pra Ecarim. Ficou da hora. Eu gostava do Ecarim. Então, foi Morgana continuar? Não sei. Morreu tudo. Como que eu gostava? Não se sabe ainda. Não se sabe. Riqueza. Prozinho 17. Como fazer entrar pro Red? É. Como fazer pra entrar na Red? Eu sou suporte de 2 AWM, já joguei muito no campeonato. Então eu passo prozinho. Se você perguntar aí, você faz lá pros meus manos no Free Fire, né? Porque nós não temos muito entendimento de Free Fire. Então, League of Legends é o nosso forte. Eu não sei nem porque você perguntou isso aqui. Então, tamo junto, velho. Tá ligado? Nós conversa com o Free Fire lá, você dá uma entendida na AWM lá, que você pergunta pro suporte dele lá. Fechou? É nóis. Pergunta do LuizH8. Querem vingança contra Vorax, o Nemesis Brasileiro? E aí, quer vingança? Acho que é bom, né, mano? Ah, é bom ver. Verder de novo é meio pai. Vingança é uma palavra muito forte. Acho que perder de novo é meio pai, mano. Qual a sua opinião sobre ser o Nemesis Brasileiro? Vai, gente. Meu Nemesis Brasileiro. Acho que é nosso Nemesis. Verdade, né, mano? A gente perdeu todas as vezes pra eles. Esse cara é chato. Tinha que ganhou alguma, velho. Uma. Ganhou um joguinho. Mas foi só na Semi, né? Sim, sim. Perdeu o LuizH8. O que você acha daquela, da nova contratação da FURIA, da Jumble, jogar contra aquele cara? Da Diamond, né? Diamond Prox. Diamond Prox. Daora, mano. O cara é ido, assim. Tem uma época que ele jogava, tipo assim. Ele era meio que... Equival de um cara. Daí o Gravitara era de outro time. E a gente jogava contra. Toda hora. Daí eu falava que eu era o Diamond Prox e ele era o cara. Que o Diamond Prox era o cara zica. O cara inventou a... O invad aí na Jumble. A pergunta é de Gabriel. O KNT. Por que os times parecem que eles aprendem a jogar no início do split? Ixi. Por quê? Falei pra nós por quê? O cara tava de férias, irmão. Tava pensando em, sei lá, tomar um coquetão na praia ali e agora os cara voltam todo bêbado. É verdade, mano. Os cara com... Pia na mesa, tá ligado? Não jogava ou aí fica ruim, mano. É, né? É, acontece. Aí é complicado, né? Normal, irmão. É. Normal, suave. E essa tatu na mão aí, pai? Doeu, pai. Sério. Não, mostra aí, tio. Chega pertinho aqui. Mostra pertinho. Caralho. Desce. Ó. Cê é louco, hein? Doeu, doeu. Doeu pra caralho, mano. Papo. Quase não aguentei, velho. Sério. Quase chorou, paizão? Não, quase não chorei, não. Mas quase aguentei. Fica abaixando a cabeça e mano, só faz, termina logo. Pelo amor de Deus. Tá muito difícil, velho. Quando ele chegava nessa parte aqui, pai. Essa partezinha do lado aqui. Não dava, né? Não dava, sabe? É porque o Yetis falou, né? Suave, fazendo a mão. Aí eu falei, pô, aqui é suave mesmo. Vou fazer, tá ligado? Só que aí eu vi as tatuagens dele e ele não fez correndo pro dedo, pô. O dedo dói demais. Dói, né? Dedo a pior parte, velho. Dói demais. Não, Guigo. Não, Guigo. Queria fazer uma denúncia, cara. Seu amigo gravitar.lo fez uma pergunta diretamente pra você, assim. Não, sai fora que ele vai fazer algum bagulho de, sei lá, cheiro ou merda. Que isso? Vamos pra pergunta. Não vou responder. Ele perguntou qual era o do fedor de corpão. Qual era, Guigão? Tchau. Tchau. Vixi. Vou fazer um encerramento sem mim. O cara foi embora. Parabéns. Ele vai ficar sem encerramento. Vai ficar sem encerramento. Ele vai ficar sem encerramento, mano. Feliz ano. Tchau. Tchau. Adiós. Isso aí já falou, tá suado. Eu tenho um imbecil do caminhão aqui, ó. Acabou, acabou já era. Ai, cara, esse cara tá me tirando, velho. É o barulho isso, né? Tá gostosinho o barulho. É isso aí, rapaziada. Esse foi o Respondendo a Matilha. Espero que vocês não tenham gostado. Deixa aquele dislike pra gente não fazer mais esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.